O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite pra você. Já está no ar o Jornal da Fonte dessa quinta-feira, 29 de maio de 2014. Confira agora os destaques dessa edição. Secretaria Municipal de Saúde começou hoje uma ação de combate à dengue em 13 bairros da capital. Aparecida de Goiânia ganha a primeira unidade do Colégio Militar. As inscrições começam nesta segunda-feira. Radares da Avenida Independência passam a mutar por excesso de velocidade na próxima semana. E ainda, você vai descobrir como se livrar das tão temidas rugas. O que foi notícia em Goiânia, você acompanha agora no Jornal da Fonte. Está marcada uma Assembleia Geral no dia 5 de junho no Paço Municipal para discutir sobre a data base dos trabalhadores municipais. O presidente do Sindicato Goiânia não descarta uma possível paralisação geral. Após três horas de reunião entre membros da Comissão Eleitoral do Sintego e a direção do sindicato, foi divulgado o resultado das eleições que definem a nova direção da entidade. As eleições foram realizadas nos dias 21 e 22 desse mês. E com o resultado, foram eleitas integrantes da atual direção do sindicato. Bia de Lima foi eleita presidente e Eda Leal vice. De acordo com o Sintego, a chapa vencedora obteve mais de 7.800 votos contra 7.532 da chapa de oposição. Nós temos vários desafios. É importante nós acreditarmos no processo e fazer com que o Sintego continue sendo o sindicato de referência de todos os trabalhadores de educação do estado de Goiás. De acordo com a Comissão Eleitoral do Sintego, houve irregularidades na votação ocorrida em Rio Verde. Com isso, os cerca de 500 votos dos filiados ao sindicato no município foram anulados. Lá em Rio Verde, porque a comissão passou a orientação da questão da forma de colher os votos, de fazer com que os eleitores, os professores pudessem ir até a urna e poder votar. E lá deram um outro encaminhamento, com isso colocando em dúvida o processo de Rio Verde. Durante a reunião, simpatizantes da chapa de oposição protestaram em frente ao sindicato. O professor Delson Vieira, que encabeça a chapa de oposição, alega que as eleições realizadas em Rio Verde são válidas. Segundo Delson, sua chapa teve 447 votos na cidade, contra 63 da chapa vencedora. Para ele, houve manipulação no processo eleitoral. Não sinto derrotado, nós vamos tomar todas as medidas necessárias. Eu tenho certeza que a categoria não deixará que essas duas manobrem dessa forma e administrem o sindicato. Porque estão aí a 3 gestão e não fizeram nada que pudesse garantir melhoria nas condições de trabalho, nas condições salariais dos trabalhadores da educação do estado de Goiás. Mesmo com os protestos, integrantes da chapa vitoriosa fizeram uma carreata nas proximidades do sindicato. E em nota, a assessoria da Prefeitura de Goiânia disse que o órgão não está se manifestando sobre o assunto. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia inicia hoje uma ação especial de combate à dengue em 13 bairros da capital. Aproximadamente 85 mil imóveis serão vistoriados por 425 agentes de endemia. Acompanhe. Levantamento rápido da infestação predial da Secretaria Municipal de Saúde, realizado no final de maio, mostrou que mais de 50% dos bairros de Goiânia apresentaram índices menores que 1%, valor recomendado pelo Ministério da Saúde. Por outro lado, 49% ainda estão com índices elevados. A lista possui 13 bairros nessa situação. Vila Santa Helena, Vila Nova, Setor Universitário, Conjunto Aruanã, Setor Novo Mundo, Recanto das Minas Gerais, Jardim América, Setores Bueno, Marista, Sul e Oeste. São bairros populosos, antigos, né, e que tem mais opções de criadores. Então, desde a calha, muitas plantas, né, são bairros antigos, tá, as pessoas têm muitas plantas, plantas que, vasos de plantas que acumulam água. Às vezes, um quarto no fundo, um banheiro que está desativado e ali fica um pouco de água. A ação dos cerca de 425 agentes de endemia será intensificada nesses bairros, visitando 85 mil imóveis para fiscalizar os possíveis criadouros do mosquito da dengue. Isso é a principal função nossa aqui de alertar a população que a dengue, mesmo agora no período seco, ela continua transmitindo. É lógico que diminui bastante, porque para de chover, o tempo fica mais frio, né, mais seco, mas o mosquito, mesmo assim, ele não consegue encontrar muitos criadouros nas residências. Então, as pessoas precisam se conscientizar, manter seus quintais, suas casas sem água parada, porque o risco continua menor, mas continua. Seu Paulo recebeu nota 10 para o seu quintal. Depois de ter tido dengue duas vezes, ele, além de cuidar da sua casa, orienta os vizinhos. Toda vida eu cuidei das plantas, como daqui, como na casa do Torreira de Brito. Elas eram tudinhas, plantinhas, pananá, né, e tudo bonito. Então tem que prestar atenção, porque tudo pode ser foco do mosquito, né? Exatamente, tem que prestar muita atenção. E provocada por um vírus, a raiva é uma doença grave que afeta o sistema nervoso dos cães e de outros animais mamíferos. Embora exista uma vacina que protege o bicho da infecção, ela ainda está presente em 150 países e provoca a morte de 55 mil pessoas por ano. O animal doente transmite o vírus pela saliva, principalmente quando morde alguém. Dados da Organização Veterinária Internacional mostram que no mundo todo, 15 milhões de pessoas são tratadas por ano, todos os anos, por exposição à raiva. É muita gente, né, pessoal? Pacientes reclamam da falta de medicamentos que controla a pressão alta e o diabetes em unidades de saúde. Por causa do déficit, os pacientes estão tendo que incluir os medicamentos no orçamento familiar. Esse grupo de amigas enfrentam o mesmo problema. Não conseguem pegar os medicamentos que controlam a pressão alta e o diabetes na rede básica de saúde. A aposentada Nívia Carvalho conta que, assim como as amigas, faz três meses que tenta pegar os medicamentos atenolol, losartana potássica e cloridrato de metformina na unidade básica de saúde do Veiga Jardim 3. Mas quando chega lá, a resposta é sempre a mesma. E aí, o jeito é comprar os remédios. O caso dos outros remédios, quando não tem no postinho, eu tenho que comprar, né, porque eu não posso ficar sem. Porque se eu ficar sem, o meu tratamento, ele para, porque a diabetes, ela tem controle. Mas se você não tomar a medicação certinha, você complica, você fica cega, você pode perder, um membro do seu corpo pode ser amputado. Além da falta de medicamentos, a senhora sofre de artrose. Ela procurou ajuda médica na unidade e o clínico geral deu encaminhamento para ela fazer uma avaliação com o médico ortopedista. E desde o dia 19 de junho do ano passado, ela está aguardando a consulta. Falou para mim que eu já estava na fila de cirurgia, mas o médico nunca, o ortopedista não me deu encaminhamento, como é que eu estou na fila da cirurgia. Porque tem mais de 1.500 pessoas aguardando cirurgia ortopédica. Mas o médico não me deu encaminhamento, não como que o meu nome está lá. Nós acompanhamos, dona Joana, a unidade de saúde. E de uma receita com seis medicamentos prescritos, ela vai voltar com dois deles para casa. Outros dois, a atendente da unidade informou que ela deve pegá-los na farmácia distrital de Aparecida de Goiânia. Um, ela informou que não chega na unidade de saúde e o atenolol está em falta na unidade. As profissionais não autorizaram nossa equipe mostrar a farmácia do posto. A atendente da unidade básica de saúde do Veiga Jardim 3 nos informou que realmente a reclamação da dona Nívia procede. A unidade ficou três meses sem receber os medicamentos, mas recebeu esta semana, mas em pequena quantidade. Enquanto a situação não se normaliza, dona Nívia e as amigas terão que incluir os medicamentos no orçamento familiar. Que situação, hein? Em nota, a Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Saúde, informou que a distribuição dos medicamentos citados na reportagem serão normalizados na próxima semana. A gente vai continuar acompanhando isso. Em relação ao atendimento da senhora Joana Dark Rosa, a consulta já foi marcada para a próxima semana, dia 5 de junho, com um médico especialista. Agora nós mudamos de assunto, vamos falar de salário maternidade, que é um benefício concedido pelo INSS para seguradas por ocasião do parto, da adoção ou da guarda judicial para fins de adoção. E para falar mais sobre esse assunto está conosco a chefe do Serviço de Benefício do INSS, Fabiola Ferreira Alves. Fabiola, boa noite. Obrigado por estar conosco. Boa noite. É sempre um prazer. Fabiola, quanto que é devido esse benefício a seguradas? Ele é um benefício devido a segurada filiada ao INSS, as trabalhadoras em geral, as contribuintes individuais, as empregadas formais de carteira assinada, as trabalhadoras rurais, que é uma categoria que normalmente desconhecem o seu direito. Enfim, a todas as trabalhadoras. Existe algum tipo de tempo de carência da contribuição dessas trabalhadoras para ter direito ao benefício? Assim, a contribuinte individual, ou seja, ela tem que ter 10 meses de contribuição antes do evento, antes do parto. Se o parto se antecipar, essa carência também é diminuída. Agora, as empregadas domésticas não têm a carência e a empregada da empresa também não. Só que as empregadas de empresa, as formais de carteira assinada, esse benefício é pago pelo empregador, empregador paga e depois ele é restituído pelo INSS. As demais devem requerer o seu benefício nas agências do INSS. O salário, ele é o mesmo ou ele sofre alteração ao longo dos meses da licença maternidade? Os benefícios do INSS, eles são reajustados em datas fixas, né? Se durante o recebimento ocorrer, que é janeiro, ocorrer o aumento, o benefício é reajustado também. No caso de uma consultora de venda, mulheres que trabalham aí com comissões, a comissão é levada em consideração, a média? Ah, excelente a sua pergunta. Tudo que compõe o salário de benefício, ele entra no cálculo do salário maternidade. Se a comissão está sendo taxada, né, com a contribuição do INSS, isso também vai entrar no cálculo do benefício dela. Fabíola, esse Deus o livre guarda, a gente torce para isso não acontecer, mas se o bebê acabar falecendo dentro do período da licença maternidade, ela é cortada da beneficiária? Não, ela não é cortada. A partir de 28 semanas, considerada gravidez a termo, e aí ela recebe o período completo, porque não é pelo nascimento, não é? É pela gravidez. O benefício, ele é pago pela gravidez. E, caso dos nat mortos, também o benefício é pago integralmente. Se Deus o livre guarda, eu estou um pouco pessimista, mas essas situações acabam acontecendo. Se a mãe vier a falecer, o pai, ele consegue algum tipo de benefício similar à licença maternidade? Não, não tem previsão. Tem previsão de pagamento ao pai adotante, não é? Aos adotantes em geral, mas no caso do falecimento da mãe, o benefício não pode ser recebido pelo pai. Falamos de falecimento, vamos tirar isso aqui da nossa pauta então. Fabíola, se a mulher, a gestante, tiver dois empregos formalizados, ela vai ter direito a uma licença só? Ela escolhe ou ela tem direito a dois benefícios da licença maternidade? Não, ela tem que ver o cálculo dos dois salários, né? Se um salário já for o teto, aí ela recebe só um. Se não for, soma os dois e concede o benefício com base nos dois empregos. No caso de adoção, os direitos são os mesmos da licença maternidade? Sim, a mãe adotante tem o mesmo direito da mãe biológica. O mesmo direito, né? O mesmo direito. Muito bem, nós falamos de um tema muito relevante que sai à tona todos os dias, que é a concessão da licença maternidade. Conversamos com a Fabíola Ferreira Alves, chefe de serviço de benefício do INSS. Muito obrigado pela participação da sua hora, uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço o espaço sempre aqui na TV Fonte. E em instantes, servidores municipais reivindicam o pagamento de data base. Daqui a pouquinho você vai conferir essa matéria. Continue conosco, o Jornal da Fonte volta já. De volta com o Jornal da Fonte. O Jornal da Fonte Cresce procura por técnica de preenchimento facial. O método é indicado não só para eliminar rugas, mas também para restaurar o contorno e o volume do rosto. Renata optou por fazer preenchimento facial após emagrecer 78 quilos e ficar com o rosto muito fino e a pele flácida. Ela passou por oito procedimentos faciais para o resultado tão almejado. Fiz maçã, mandíbula, maxilar, bigode chinês, nariz, queixo, lift na sobrancelha, olheira e botox na testa. Me sinto outra pessoa, minha autoestima melhorou muito, muito mesmo, porque realmente deu uma diferença enorme. E assim, acaba que todo mundo notou, a gente recebe elogios, que é sempre bom. Gostei demais. O procedimento realizado por meio de injeções na área desejada pode ser definitivo ou transitório, dependendo da substância aplicada. São todos biocompatíveis, mas existem aqueles que podem ter uma dublidade maior ou não serem absorvíveis, como é o caso do metacrilato. E os transitórios, a exemplo de ácido neurônico, aqua lift, que tem a durabilidade de um ano, cinco anos. Então, é decoente disso, a durabilidade do produto. Murakami revela que o procedimento é cada vez mais procurado por jovens, que cheios de informação, estão mais vaidosos e exigentes com a beleza. O preenchimento facial é indicado não só para eliminar as rugas. A técnica também pode ser utilizada para restaurar o contorno e volume do rosto. Se eu tenho casos de flacidez por atrofia muscular, que compromete a pele, a gente vai fazer um preenchimento, principalmente na região abaixo do músculo, entre o osso e o músculo. Se eu tenho que aumentar um pouquinho mais o volume superficialmente, onde o rosto ou a pele não seja tão comprometida com a flacidez, basta fazer um preenchimento mais superficial na região da gordura. O método sem corte apresenta algumas vantagens. A vida seguiu normal, sem me atrapalhar com o trabalho, sem atrapalhar com a minha vida pessoal mesmo. E atenção para essa informação, trabalhadores têm até o dia 30 de junho para sacar o benefício do abono salarial. 59.252 trabalhadores em Goiás ainda não sacaram o abono salarial PIS-PASEP. Dos 726.782 identificados, 667.530 já foram pagos, representando 91,85%. Segundo o superintendente regional do trabalho e emprego em Goiás, o trabalhador tem até o dia 30 de junho para realizar o saque. Todos aqueles trabalhadores que até julho do ano passado recebeu salário de até dois salários mínimos, já estava cadastrado no PIS há mais de cinco anos e tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano base. Todos esses trabalhadores têm direito. Estão à disposição do trabalhador goiano 42 milhões de reais. Aquele que não realizar o saque perderá o benefício e o dinheiro será reencaminhado a outros programas do governo federal. Esse recurso volta para o fundo de amparo do trabalhador para financiar novas casas, moradia do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ou o sistema de saneamento básico. O abono salarial é no valor de 724 reais. Na dúvida, o superintendente orienta que o trabalhador busque informação. Qualquer agência lotérica ou agência da Caixa Econômica Federal, ele pode chegar com a identidade CPF. Leva o PIS. Se levar o PIS fica mais rápido ainda à procura. E o Comando de Ensino da Polícia Militar de Goiás publicou na última terça-feira o edital para o preenchimento de 600 vagas no Colégio Militar Sargento Nader Alves dos Santos, que fica no setor Pontal Sul 2, em Aparecida de Goiânia. E para nos trazer informações sobre esse assunto, está conosco o diretor da unidade, Major Virgílio. Major, boa noite. Boa noite. Prazer tê-lo aqui no Jornal da Fonte. Prazer é nosso. Major, como que os pais que nos assistem nesse momento podem fazer as inscrições pra essa unidade escolar que chegue em Aparecida? As inscrições, elas estão abertas a partir de segunda-feira, das 8 horas da manhã até as 17 horas. E pra fazer a inscrição, os pais precisam levar a declaração de frequência. Lembrando que não é a declaração de transferência. Declaração de frequência, porque o pai vai concorrer a uma vaga. Então ele leva a declaração de frequência para provar a série que o aluno está estudando. Ele leva o comprovante de endereço, o xerox da certidão de nascimento ou identidade da criança ou adolescente. E o xerox da identidade também do responsável. Esse é o primeiro colégio militar que está sendo implantado em Aparecida de Goiânia, não é isso? Isso, exatamente. É o primeiro colégio militar do município. E estamos aí oferecendo à PM, juntamente com a Secretaria de Educação, neste primeiro momento, 600 vagas. São quantos colégios ao longo do estado de Goiás? Colégio militar, Major? Hoje nós temos 16 colégios implantados, mais dois colégios que estão sendo implantados no momento. Mas temos outros colégios também que foram criados por lei, mas ainda não está em funcionamento, como é a cidade de Palmeiras. Bom, o colégio fica no setor Pontal Sul 2. Já vou fazer duas perguntas para o senhor. É um local estratégico a construção desse colégio nesse bairro? Eu queria saber também se apenas os aparecidenses, as crianças que residem em Aparecida, poderão fazer a inscrição para tentar pleitear uma vaga no colégio. Primeiramente, o colégio, ele fica numa região centralizada do município. O setor Pontal Sul, ele está bem na região central, de forma que ele possa atender todo o município. A segunda pergunta, a Polícia Militar e a Secretaria de Educação é para toda a sociedade. Então, a gente não pode falar, restringir só para quem mora em Aparecida. A educação e segurança é para todos os cidadãos. Se é da zona rural, se é de cidade próxima, todos são bem-vindos. Agora, existe, não só nas colégios militares, porque todos seguem um padrão, no colégio militar do estado de Goiás, de uma forma geral, Major, existe algum percentual para crianças carentes? Ou é tudo via sorteio? Não, hoje, antigamente, fazia-se prova. A prova, ela tem a vantagem de pegar o melhor aluno, mas ela tem a desvantagem de aquela criança carente não ter oportunidade de adentrar ao colégio. Então, o sorteio é uma forma mais ecumênica. Então, a criança carente, como aquela criança de uma família de melhor situação financeira, todos são bem-vindos ao colégio. Depende um pouquinho da sorte, que o sorteio é sorte. O colégio militar é muito requisitado, inclusive, por pessoas da classe AB. Tem muita gente que prefere colégio militar até colégios particulares. Quais são os diferenciais, Major, do colégio militar? É a parte pedagógica, é a disciplina? O que o senhor pode relatar para a gente sobre isso? Muitos acreditam que o diferencial do colégio militar é a disciplina, mas não é a disciplina isolada. A força do colégio militar é o ensino público, porque os nossos professores, os professores do colégio militar, ele é um professor da rede pública. E ele tem ali dentro da escola militar essa oportunidade de mostrar justamente todo esse potencial do ensino público. É por isso que todas as escolas militares são escolas públicas em nosso estado. Nosso tempo estourou rapidamente, Major. Nós tivemos aí alunos do colégio militar do estado de Goiás que foram premiados, passaram em boas colocações no Enem, não é isso? Nós atualmente somos o colégio militar, é o primeiro colégio do Enem, do último Enem. O primeiro lugar do IDEB, das escolas públicas, também é do colégio militar. No último Enem nós tivemos aí um aluno do colégio militar, Hugo de Carvalho Ramos, que foi o primeiro aluno do Brasil no último Enem. Então a escola militar vem mostrando essa força aí realmente do ensino público em nosso estado. Muito bem, nós conversamos com o Major Vigílio, ele que é diretor do colégio militar Nader Alves dos Santos, o primeiro colégio militar do município de Aparecido de Goiânia. Muito obrigado pela participação do senhor, boa sorte no colégio e até a próxima. Obrigado. E olha só, motoristas que trafegarem pela Avenida Independência a partir de amanhã terão que redobrar a atenção. É que os radares que estão ao longo da via passarão a multar por excesso de velocidade quem não respeitaram o limite permitido. A medida disciplinar começa a valer a partir dessa sexta-feira e é fruto de um estudo realizado pela SMT constatando que a Avenida Independência é um dos pontos da capital com maior índice de acidentes registrados sendo o principal motivo o excesso de velocidade. Em resposta a essa violência, a SMT está monitorando o local nesse trecho entre a 5ª avenida e a 74, a rua 74, na Avenida Independência para que a velocidade seja mais compatível em defesa da vida. Denivaldo trabalha há 12 anos as margens da Avenida Independência e já testemunhou vários acidentes. Mas sempre tem moto, carro, e sempre o povo passa agora assim que é alta velocidade, né? Agora com esse negócio aí que eles colocaram, né? Para passar só com 60, talvez agora diminua, né? Ao todo, quatro radares estão espalhados ao longo da avenida e é bom o motorista ficar atento às mudanças para evitar multas e dor de cabeça. Os radares estão instalados nos seguintes cruzamentos da Avenida Independência com a Rua 68, Rua 74 e a Avenida Goiás no centro e no cruzamento com a 5ª avenida na Vila Nova. Até então, os radares instalados aqui na Avenida Independência só autuavam o avanço de sinal e a parada sobre a faixa de pedestre, mas com a mudança, quem ultrapassar a velocidade estabelecida irá sentir no bolso o ato imprudente. A multa, ela pode gerar de R$ 85,13 a R$ 574, dependendo da ultrapassagem do excesso de limite, do excesso da velocidade que ele passar por aqui. E para alertar os motoristas sobre a mudança, foram instaladas faixas informativas ao longo da via. Motoristas que trafegam pela avenida apoiaram a iniciativa. Deve estar mais acidentes, né? Eu acho correto, só porque tinha que ter outras melhorias também que nós não temos. Tem muita gente que às vezes ultrapassa o limite de velocidade, né? E isso pode acarretar muitos problemas, acidentes, né? Eu acho que isso é justo, né? Para ter um trânsito melhor e mais seguro, né? E agora uma última informação. Prefeitos de 23 municípios goianos continuam reunidos na sede das BAM em Goiânia para discutir quem será o pré-candidato pelo partido ao governo de Goiás nas eleições desse ano. Iris Rezende era pré-candidato pelo PMDB até o dia 29 de abril, data em que renunciou por meio de uma carta dizendo, abre aspas, Nunca pensei que veria o PMDB dividido internamente e lançado ao mercado das especulações pouco republicanas. Fecha aspas. Já Júnior Friboi também desistiu da pré-candidatura pelo PMDB no dia 22 de maio por meio também de uma carta que postou em seus perfis nas redes sociais alegando que tinha se comprometido, quando se filiou ao partido, a não dividir o PMDB. Outras informações sobre o desfecho dessa reunião você vai conferir amanhã ao meio-dia e quarenta e cinco no Jornal Goiás Alerta. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui, mas nas notícias você confere amanhã ao meio-dia e quarenta e cinco. Na sequência tem um programa na marca do pênalti, tem ele, Luiz Duarte e toda a sua equipe. Boa noite, Duarte. Será que essa paradinha para a Copa vai dar uma ajudada para o Vila Nova? Bom trabalho para você. Boa noite, Luiz Duarte.